Bom dia pessoal, bastante cedo, mas eu tô aproveitando pra mim cortar aqui um cortar um cacho de banana né, pra cozinhar pra dar os poicos e vou aproveitar o pé dele pra mim levar pros poicos né, porque as criação gosta né, os poicos gostam de comer a madeira da banana e serve de lombrigueiro também pra eles, eu tô com a leitoa lá que eu tô vendo na meia sentida, então eu vou cortar aqui um cacho de banana e vou tirar a madeira dele pra levar pra dar esse. Olha aqui ó, olha o tamanho do meu facão, tô de brusa de frio ainda, tá bastante cedo, tô de touca na cabeça porque é, a gente precisa né, de tá sempre protegendo né, da friagem, porque eu tenho medo de tosse, aí tô aproveitando pra, tô aproveitando pra é, cortar esse pé de banana, levar madeira e cozinhar também, pra dar os poicos. Então pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui, o meu trabalho, olha aqui pra vocês verem ó, o tamanho do cacho de banana, essa madeira que eu vou levar, olha lá o cacho de banana, aí eu vou cortar esse pé aqui ó, olha aqui a madeira que eu já coloquei aqui no carrinho, que eu vou levar pra eles né, porque eles precisam de comer umas coisas assim pra, pra poder curar alguma, uma doença né, que eles carrega lá no truco, a gente nem sabe o que que é, vou levar essas folhas também ó, porque tudo é remédio pra eles ó, eles não sabem falar o que que tá sofrendo não, mas a gente tem que ter o conhecimento né, que é preciso precisar aí algum remédio. Quando a criação da gente tá presa, a gente tem que jogar umas folhas pra ela, pra elas poder comer né, pra elas poder comer, é poder, alguma folha lá, e solta essa como remédio no mato. Aí quando a gente não solta, que aqui não pode soltar criação, e o poico principalmente, porque é danado, é que ele vai, então a gente tem que tá, a pessoa que cria o poico preso igual eu, tem que levar algumas folhas pra eles, a gente leva picão, a gente leva um mato que chama jalapa, a gente leva esse pé de banana, leva o engasso da banana, é, leva as folhas da banana, que serve de remédio pra eles, a lombrigueira é pra remédio pra verme né, então ela tem um, ela tem um negócio pra sem palmito ó, tem muita gente que faz isso pra comer, mas eu não, pra falar a verdade, isso aí não é pra mim não, ela tem uma linha, olha o tanto de linha que tem, eu não vou comer, mas eu levo os poicos, comer porque é remédio pra eles, aí eu vou tirar essa madeira, essa, essa, vou tirar esse pedaço aqui ó, vou cortar tudo em pedaço, e vou levar pra esse, ó pessoal, a vida aqui no mato é dura, mas Deus é muito maravilhoso, Deus dá a gente a força né, a gente vai à luta, aí eu vou dar uma pausa, depois eu vou mostrar pra vocês quando tiver tudo no carrinho, aí pessoal, já cortei a banana, vou levando a madeira da banana, as folhas e o cacho, hoje eu não vou cozinhar este, este cacho de banana, porque eu quero que eles comem ela, verde, pra servir de remédio, não vou dar pra alimentar, vou dar pra remédio, isso é tudo de bom pessoal, e você vê aqui, a madeira da banana, a banana é uma coisa abençoada por Deus, que muitos anos atrás, essas pessoas matavam a fome com banana, então, a banana é muito abençoada por Deus, então pessoal, cortei aqui a madeira da banana, lá vou levando aqui, não vou levar tudo, porque é muito pesado pra mim carregar, e tem este cacho de banana aqui, que eu vou levando ele, é uma banana mais magra, é tudo de bom para ser a lombrigueira papoicara da gente, muitas vezes pessoal, meu pai falava assim comigo, olha, minha porca tá meio adoentada, eu vou, eu vou sortar ela pra ela comer alguma coisa que tem lá no mato, pra ela melhorar, que ela sabe o que é que é bom pra ela, aí como eu tô com o meu porco, minhas porcas estão lá presas, vou levar aqui a banana, que ele falava que a banana, comendo a banana verde, com o talo e tudo, as folhas, é um remédio muito bom pros vermes, né, porque muitas vezes pode ser verme, né, então pessoal, eu cortei essa banana, vou levar com esse talo, vocês sabem que eu já falei no vídeo que esse talo aqui da banana, é o talo que a gente seca e queima pra fazer o sabão de cinza, este aqui que dá um sabão, chama sabão de cinza, né, de coada, então esse aqui que é a soda de antigamente, então esses pés de banana também, a gente, a gente aproveita ele pra secar e pra queimar, mas como agora eu tô precisando de, do remédio pra minhas porcas, então eu vou levar pra comer, e aí pessoal, pra vocês verem as galinhas, tá aqui tudo comendo folha, olha as galinhas aí, bem comendo folha, as folhas é remédio pra galinha também, tudo de bom pessoal, olha pra vocês verem ela aí, ó, tá comendo as folhas, então a gente tem que ter folha pra dar, aqui, mas aqui tem bastante pés de banana seco, é aqui eu vou pegar tudo e vou queimar pra fazer a soda, o sabão de cinza, olha aqui tem um seco aqui, aqui tem mais, ó, porque não tava fora, a gente pega, deixa secar, igual agora é um tempo de muita seca, né, a gente pega tudo e queima pra fazer o sabão de cinza, é tudo de bom, aqui pessoal também tem este aqui que já tá em pé, ele é bom também pra queimar, aí eu vou lá em cima levar pros meus poicos comerem, e é tudo de bom pra esse, eu creio que vai resolver o problema deles, então pessoal, a gente fica feliz da gente poder mostrar pros seguidores, e agradeço a Deus pela vida de cada um, e a gente, o meu propósito aqui é mostrar pro pessoal as coisas antigamente, antigamente não tinha remédio, né pessoal, hoje tem remédio de remédio pra tudo quanto é tipo de doença, né, lá na água pecuária, mas só que custa dinheiro, né, aí a gente, tendo o jeito em casa, não é preciso a gente ficar comprando remédio na água pecuária, então pessoal, eu peço a Deus que abençoe a todo mundo, e quem gostou do meu vídeo, dá um joinha, compartilha, se inscreve, eu vou ficar muito feliz de estar mostrando, e agradeço a Deus pela vida de cada um, e agradeço a Deus pelo ar que nós estamos respirando, e eu peço meus seguidores que agradeçam a Deus por tudo que vocês têm, tudo que vocês façam, então pessoal, é isso aí, quem gostou dá um joinha, compartilha, se inscreve, Fica na paz, fica na graça, até o próximo vídeo, se Deus assim me permitir, tchau pessoal, fica na paz, até mais!